Sua emoção, metaforicamente, não pode gerir ela mesma, porque ela sempre vai ser um bebê. Ela inspira, anima, motiva. Sem emoção, o ser humano seria um zumbi que reproduz dados, coerente, lógico, mas que nunca teria compaixão para estender a mão para alguém que falhou. Nunca daria um ombro para chorar e o outro para apoiar. Nunca daria tantas chances quanto as necessárias para si. Sem a emoção, o ser humano não teria sonhos. Ele também não teria inveja, não teria tranquilidade, mas também não teria ciúmes. Ele não teria amor, mas também não teria ódio, raiva, irritabilidade. A emoção é a mola mestre que dá o sentido existencial, é o motor de toda inspiração, construção de projetos e criatividade. Mas a emoção não pode nunca gerir ela mesma, porque a emoção, senhoras e senhores, queridos alunos, ela é inconsciente. A emoção não tem consciência do objeto pensado, do objeto sentido. Por exemplo, se você tem raiva, você só vai conseguir identificar a pessoa que você tem raiva se você usar o pensamento para vestir a emoção, para dar dirigibilidade para a emoção. Você se ama ou perdoa, você só vai conseguir ter a expressividade dirigida a uma pessoa, o amor, se você tem consciência e a consciência é patrocinada pelos pensamentos para seu filho, sua parceira, seu parceiro, marido, esposa, amigos. Se você perdoa, você não pode perdoar com emoção, em primeiro lugar. Você só pode perdoar em destaque com o pensamento. Porque o pensamento é que tem a consciência do objeto pensado. Quem me feriu? Por que me feriu? Em que situações me feriu? Então eu perdoo porque eu aprendo a me colocar no lugar dos outros e não gravito na órbita dele ou dela? A emoção sempre será um bebê. E nós nunca havíamos estudado isso porque falamos de emoção, até de inteligência emocional, de maneira muito superficial. Agora com a gestão da emoção, e falo com muita humildade, sou autor do primeiro programa mundial de gestão da emoção, antes de inteligência emocional ser publicada aqui e no mundo todo, eu já falava sobre este programa, as ferramentas básicas para o eu dirigir o próprio script. Gestão da emoção é mais penetrante, profunda e aplicável que a inteligência emocional. Inteligência emocional é como se fosse uma montanha. Até um sociopata tem inteligência emocional, ainda que não a desenvolveu. Sociopata é aquele que transgride as regras sociais. Um psicopata tem níveis mais contraídos, machuca e fere e não sente a dor dos outros, mas ainda tem experiências emocionais. Por exemplo, Adolf Hitler foi um dos maiores psicopatas da humanidade. Ele acariciava sua cadela blonde, porque ele gostava da natureza, com uma mão, e com a outra telefonava para que crianças, mulheres e idosos morressem nos campos de concentração. Ele era um psicopata, não conseguia sentir a dor dos outros e nem mesmo da juventude alemã que ele enviava em massa para os campos de batalhas para materializar os seus caprichos, em destaque à sua necessidade neurótica de poder, à sua necessidade neurótica de controlar o mundo. Mas ele tinha uma emoção reduzida, contraída e doentia. Ele era vegetariano? Ele não queria que os animais sangrassem? Mas não se importava que os seres humanos sangrassem? A emoção, ela não pode gerir a si mesma, senão ela causa um caos, uma bagunça, uma desordem enorme na mente humana. Quem deve dar os trilhos, a dirigibilidade e a gestão e o gerenciamento são os pensamentos construídos pelo eu, autor da própria história. Há muitas pessoas que a vida toda querem ter maturidade, querem ser seguras, querem ser tranquilas, elas querem que a emoção por si mesma, de maneira mágica, se autopromova, se autodesenvolva. E elas não entendem que se o eu não atuar dirigindo o veículo mental, elas serão escravas em sociedades livres. A emoção, metaforicamente, não pode ter um cartão de crédito ilimitado, senão você vai comprar aquilo que não te pertence. Imagine você dar para um bebê, uma criança de dois ou três anos, você coloca ela num supermercado, ela vai pegar só algumas coisas? Vai pegar tudo que tem pela frente? Porque um bebê não tem consciência crítica, não tem maturidade, ou eu não dirijo o seu próprio script? A nossa emoção é frequentemente assim. Alguém olha atravessado, você compra. Uma crítica estraga a semana. Uma traição estraga a vida. Quem já foi traído aqui, de alguma forma? Levante as mãos. Por que vocês nunca esqueceram? Porque o biógrafo registrou de uma janela killer especial, duplo P, poder de ser inesquecível e poder de ser lida e relida, e quanto mais lê e relê, mais produz emoções perturbadoras e pensamentos angustiantes, e mais o biógrafo chamado fenômeno, RAM, registro automático da memória, arquivo de volta retroalimentando o lixo psíquico, retroalimentando as praças na mente humana, esburacadas, ruas mal iluminadas, os cárceres mentais. Temos uma facilidade enorme de retroalimentar o que nós temos de pior, pela leitura, releitura, contínua. Tudo isso porque a emoção, ela toma a direção de si mesma, ela dirige o próprio eu.